A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Oi, Rafa Puxa, eu já estava preocupado Quase duas da manhã e tu não chegava Eu fiquei nervoso pensando até em desastre Nada disso, seu bobo Eu tive que demorar, mas trago uma boa notícia Se é boa, diz logo, Esther Eu consegui um emprego Ah, mas... Mas que bom Já era tempo, hein, Esther E a semana que pagamos o quarto adiantado já está terminando Mas me conta como é que foi, me conta Ai, meu Deus, já eram nove horas da noite Eu cansada de bater pernas buscando trabalho, né Desanimada, com fome Daí eu entrei num café pra tapear o estômago com um cafezinho, né E quem é que estava atrás da caixa vendendo fichas? A Simone Devagar, Esther, devagar Primeiro me conta quem é essa tal de Simone É uma antiga colega De circo? Não, de teatro A Simone era o que a gente chamava de furiosa, sabe Moça que quer entrar pro teatro de qualquer maneira Nem que seja pela janela Tá bom, tá bom E ela, e ela? É, nós éramos girls Isto é, mocinhas, né De pernas de fora, dançando Ou fingindo que dançam Fazendo fundo pras cantoras Eu sei, eu sei Corista, né? É A nossa companhia a gente chamava de homogêneo, mambembe Porque tudo estava assim no mesmo pé de igualdade, sabe Não havia assim estrelas Nem os melhores Todos eram os piores E mesmo assim conseguiam ganhar dinheiro, né? É, dava pra ir tocando, né? Mas quando chegamos na Bahia Ih, meu Deus do céu O desastre foi total Ficamos ali parados Sem dinheiro pra pagar pensão Sem jeito de viajar Deve ter sido dureza mesmo Ai, foi uma loucura Mas o nosso empresário O empresário de Araque, né? Resolveu dar um golpe Mandou imprimir uns programas Com um retrato da companheira dele Que era assim, muito bonita, né? E anunciou um espetáculo só pra homens Gênero livre Prometi uma porção de atrações E no final A apresentação de um nu artístico E a polícia deixou? É, deixou, né? Sendo que só podia entrar Homens maiores de 21 anos E deu resultado? Se deu Tinha gente se acotovelando Pra comprar a entrada E como é que foi o espetáculo, Esther? É, foi indo, né? O público impaciente Esperava o último número, né? E quando chegou a hora Posso imaginar a zoeira Não, não Todos em silêncio A caixa rufou A cortina se abriu E a dona apareceu, né? Não O ar lindo que imitava um caboclo Lá estava de botinas de elástico Chapéu de palha E pelado Deve ter sido uma gargalhada, né, Esther? Bom, primeiro foi a surpresa, né? Depois começaram a rir Até que foi o fim Cadeiras quebradas A invasão do palco A gente querendo fugir E a polícia tentando Proteger os artistas E como é que terminou, hein? Bom, naquela noite Dormimos amontoados na cadeia, né? Como garantia Aí o empresário E a mulher, a Margarida Tinham sumido Levando todo o dinheiro arrecadado Aí no dia seguinte Fomos soltos Só com a roupa do corpo O delegado deu passe da polícia E foi assim que eu e a Simone Viemos pra São Paulo Depois a gente se separou Aí nunca mais nos vimos E só hoje encontrei a Simone Trabalhando naquele café Daí ela me mandou esperar Só depois da meia-noite Chegou o gerente do café E pronto Estou eu, empregada Fazendo o quê? Ah, virando café Servindo os fregueses Que chegam no balcão, né? Oito horas de trabalho por dia E o ordenado é bom? Salário mínimo Com direito ao jantar Já é alguma coisa, né? É Pra quem tá como eu, né? Dá pra esperar Até que apareça uma oportunidade No teatro Que eu não desisti Eu é que ainda não arrumei nada Sabe, Esther? Ai, meu Deus Mas vai arrumar Se Deus quiser Olha, amanhã a gente conversa mais, tá? Então agora eu vou dormir Que eu tô toda quebrada Parece que Luiz Ficou satisfeito Com a festinha de ontem Não foi, André? E não era pra ficar? O Leonardo Me perdoe Mas eu não consigo tratá-lo Pelo nome que ele adotou aqui Mas ele sente Muita falta de uma família Mas os pais dele São vivos, não? Sim, ainda vivem Mas o pai não perdoa Pela decepção que lhe causou Ué, decepção? Sim, o pai do Léo Queria muito ter um filho Metido na política Assumindo cargos importantes O irmão mais velho dele É gerente de um grande banco A irmã É casada com o embaixador Mas e a mãe? Gosta dele Deve gostar, não é? Mas é também mulher Muito cheia de preconceitos Teve um antepassado Que no tempo do império Foi barão Ou conde Uma coisa assim, não é? Aí toma ares de nobre No casamento da filha Ela convidou muita gente importante O noivo Os familiares Os padrinhos De fraque Sabe como é? Eu sei sim É o que o humildinho Chama de fantasia De barata cascuda Uma recepção De Lourdes Das maiores E o Luiz? O Luiz Foi assistir ao casamento Na igreja Mas ficou no fundo Entre o povo Não foi cumprimentar os noivos Só apareceu em casa Na hora da recepção Entrou com uma calça amassada Um blusão manchado de tinta Barba por fazer Beijou a irmã Foi à mesa Apanhou um pudim inteiro E saiu diante da admiração de todos E a família dele? Oh! Inventou desculpas Mas a mãe chegou a mentir Que aquele filho Era perturbado mentalmente E que estava internado Devia ter fugido do sanatório Mas quando ele se casou Esperaram que passasse a viver como eles E ele fez tudo pra isso No dia de seu aniversário Não encontrou a esposa em casa Ela se esquecera da data E fora Estavam uns passeios Numa lancha de um casal amigo Entre outros convidados Ah, sei Então ontem ele Ele se viu cercado de amigos Fez muita força pra não chorar Quando começaram a lhe entregar os presentes Afastou-se Mas eu vi as lágrimas Descendo em seu rosto Ele é um moço muito bom Sentimental E que detesta a hipocrisia Aqui ele encontrou gente simples Sincera Franca Presente que recebeu de vocês A canoa com motor Isso foi coisa do Beto E do meu padrinho Que buscaram um modo discreto De agradecer Era justo que... Não dá nenhuma importância ao dinheiro Tendo lugar pra dormir Alguma coisa pra comer E suas telas e pincéis Nada mais quer É um artista De muito talento Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Oi, Rafa Já de pé? E atrasado, Esther? Peraí, mas não vai sair agora, não? Eu tenho que sair Descobrir um trabalho qualquer Peraí, mas espera um pouco Eu preciso falar com você sobre isso Eu queria falar com você Sobre nós E este quarto Ah, eu já sei Eu já sei Hoje é a última noite da semana Que pagamos adiantado Ai, meu Deus Eu nem sei como começar Te falar o que eu tenho pra dizer O que é, Esther? Eu amanhã Eu vou me mudar Que a Simone A antiga colega De que eu te falei Ela me propôs Ir morar com ela Ela tá morando com um cara Num pequeno apartamento Uma saleta Um quarto E um cantinho Onde tem o fogão Mas se eu quiser dormir na saleta Eu entendo Sai mais barato do que aqui, né? É, não é só o aluguel Ela vai me cobrar mil cruzeiros por mês E qual é a vantagem pra ti? Eu vou economizar na condução Que o apartamento onde ela mora É num prédio quase perto do lugar Onde eu vou trabalhar Mas vai valer a pena Porque eu só tomo uma condução Bom, se tu acha que é melhor pra ti, né? É, é bem melhor, né? Que daqui até o café onde eu vou trabalhar Só de condução Eu vou gastar a metade do ordenado Que vão me pagar E tem mais, olha A Simone me deixa dormir na saleta E espera o dia do pagamento pra receber E o homem dela, concorda? É, bom, ela me disse que nem precisava falar com ele, né? Ele mal ganha pro aluguel É ela quem bota comida em casa Então tá tudo bem Pois é, né? Mas só que a gente vai ter que se separar, né, Rafa? A gente já sabia disso, né? É Tinha que acontecer Mas... Mas você não vai me esquecer, vai? De vez em quando você vai me ver? No café, você promete? Se eu estiver aqui na capital, né? Eu... Eu prometo Como se estiver aqui? É que de amanhã em diante Eu não vou ter onde morar, né? Que sozinho não vou poder pagar nem mesmo um quarto nessas peluncas aqui Eu encontrei um paraibano Que tá como eu Querendo agarrar a primeira coisa que aparecer Eu hoje vou me encontrar com ele Ele me falou de um fazendeiro Que tá querendo contratar camarada, sabe? Ah... É uma cidadezinha aqui perto O fazendeiro da condução Pra ir e voltar do trabalho O Paraíba tem um parente nessa cidadezinha A gente paga pra dormir lá E com o direito de preparar até uma boia E você acha que vai ser uma boa? Claro que não Que pra pegar uma enxada das oito da manhã até as seis da tarde Eu estaria melhor cortando seringa com meu pai E perto da minha gente Mas eu tenho que pegar até que consiga a coisa melhor O que que aconteceu? Por que você tá chorando? É que eu tenho dó de você Eu tô com pena de mim Ai meu Deus A gente tava na miséria juntos A gente sabia que não ia durar Mas... Mas mesmo assim Droga de vida Nem o direito de amar A gente tem Tu não precisavas ter vindo, miudinho É Eu ia acabar me acostumando com a canoa É, ligar o motor Fazer a canoa andar Qualquer criança sabe, né? Mas subir e descer o galapé Precisa um pouco de prática E pra andar no rio Precisa praticar muito Ora, miudinho O rio é como uma estrada larga E com pouco movimento A gente não tem nada que aprender Ô, minha nossa Olha o que tu pensa Na cheia Basta ficar atento Pra qualquer pau Que vem de bubuia Saber cortar os ramassos Mas na vazante Deve ser mais fácil É, mas é o que tu pensa Tem muito mais perigo Se tu pega um banzeiro Se tocar a canoa Marginha dos barrancos Tem os tabuleiros Que as águas formam nos barrancos As praias de viração De viração? É E onde as tartarugas vão desovar Esses tabuleiros Quando são cobertos A gente não nota pelas plantas Tu pensa que dá passagem E pode encalhar num tabuleiro Que ainda tá coberto de água É, ainda tem muito que aprender Uh, ha Hoje tem, companheiro Mas tendo um professor Como tu Eu vou aprender depressa Aí precisa Precisa mesmo Pra poder fazer tuas viagens Amanhã eu vou te levar Até o barracão do Beto E tu vais me dando Novas lições Combinados? Uh, tá Certo Certo, parceiro E acho que a minha Tu traz a Andréa E luta pra vir Ver o teu tapirinho Não é mesmo? Amanhã não Quinhentos eu tenho que dar Um jeito nisso aqui, né? Ah, Arécio Que que é, menino Arrumar o tapirinho Eu te ajudo E num instante A gente bota isso em óleo Olha esse trombone Não, não, não Não mexa no cavalete Nem descubra a tela, miudinho Uau Aí por quê? Porque ainda está úmida É um quadro Em que eu estou trabalhando Pera, peraí, companheiro Agora tu me deixou curioso Não tem nada de mais, miudinho Olha, eu vou te mostrar Pode ver Na, 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 nossa Deixa eu parar um bocadinho Chega os outros Onde que tem, diz o menino Gostas? Oh, minha nossa senhora Ele não ia de gostar, companheiro Tá bonita pra danar A Andréa iria ver isso Com a maior naturalidade Mas dona Deluxe Pode se escandalizar Por isso eu vou terminar o quadro E escondê-lo Antes que as duas mulheres Venham me ver A dona Andréa A dona Andréa Natural? Claro, está acostumado A ver coisas assim É um estudo de nu Que bom estudo Tu arrumou, hein, companheiro Pintar a mulher pelada Oh, meu Dinho Não ponha maldade Pra mim é um trabalho Como outro qualquer Consegui um modelo Um modelo? Sim, uma mestiça Que está posando pra mim Olha, lá vem ela A Rádio Nacional Apresentou Poronga Terçado E Coragem Uma novela original De Amaral Gurgel Eu não tenho Eu não tenho O que eu já conheço Eu tenho